MÚSICA 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 Sou estrangeiro estou de passagem hoje estou no meu lar Sei que este mundo divino Não me dá mais motivo Pra sorrir ou cantar Mas hoje meu coração Quer cantar, pois em breve Voltarei pro meu lar Eu canto agora mais forte Pois em mesmo a morte Poderá me parar Com vontade Vai aonde é meu lugar Com coragem Do tão forte do amor Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar Pra viver no lar Aleluia 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 Com loucura e alegria Só a paz e a glória Poderão lá entrar Mas o motivo maior De querer o que deve viver Nesse lugar Vem, vem Jesus abraçá-lo E se eu me paro Eu me dai no mar Vou voltar Para onde é meu lugar Com loucura Junto ao monte do amor Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar Para viver No lar Cantarei como aqueles que foram Estranhidos com medo em você Mas viveram com fé Na promessa Que viveram o mundo também Vou voltar Para onde é meu lugar Com loucura Junto ao monte do amor Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar Para viver No lar Eu espero esse dia chegar Quando Cristo virá me buscar Salve bem Sabe bem Sabe bem Sabe bem Sabe bem